Olá, sejam bem-vindos ao curso de Cartografia. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de Graduação em Geografia, professor de curso preparatório para o Enem e realizo pesquisas, práticas docentes segundo Paulo Freire e a formação de professores. A aula de hoje, Projeções Cartográficas. Projeções cartográficas são o sistema de representação da Terra, que em geóide é quase arredondada em um plano e de forma que sempre haverá distorções, nos quais serão as alterações entre o real e a representação cartográfica com base no tipo de mapa a ser produzido, como a projeção plana, projeção cilíndrica e projeção cônica. Na projeção plana ou azimutual, a superfície terrestre é representada sobre o plano tangente. A esfera terrestre, os paralelos são círculos concêntricos e os meridianos retos, que se irradiam no polo. No caso do plano de tangente ao polo, os paralelos aparecerão representados nos círculos concêntricos que têm como centro o polo e os meridianos como lugar dos cardeais, convertidos todos os pontos de contato. Para entender o que são projeções cartográficas, precisamos lembrar que do nosso planeta tem a forma arredondada e que o mapa é desenhado sobre uma folha de papel, isto é, numa superfície plana. Por isso, foram criadas as projeções cartográficas que permitem representar uma realidade esférica numa superfície plana. A Terra é arredondada, mas os papéis são planos. Representarem um desenho, a superfície do planeta obriga, então, a prolongar aqui, apertar ali, cortar ali naquele lado. Resumindo, as deformações são inevitáveis. As projeções cartográficas são, portanto, formas ou técnicas de representar a superfície terrestre em mapas. Essas técnicas ajudam os cartógrafos a amenizar o problema do arredondamento da planeta na elaboração dos mapas. Quando representamos uma área pequena, por exemplo, uma cidade, um bairro, uma fazenda, a projeção cartográfica não é tão importante, no entanto. Não podemos ignorá-las quando há representação de grandes áreas, como, por exemplo, do Estado ou um país. Uma projeção cartográfica consiste num conjunto de linhas paralelos, meridianos, que formam uma rede sobre a qual são representados os elementos do mapa, terras, mares e rios. Todos os mapas, ou cartas, são representações aproximadas da superfície terrestre. Uma vez que a forma esférica da Terra é desenhada sobre a superfície plana, a elaboração de um mapa consiste em um método pelo qual se faz compreender cada ponto da superfície terrestre, como sendo um ponto no mapa. Para se obter essa correspondência, utiliza-se os sistemas de projeções cartográficas. Os sistemas de projeções cartográficas são classificadas quando os tipos de superfície adotada e pelo grau de deformação da superfície. Como a gente falou, tem a cilíndrica, a plana, ou a azimutal e a cônica. Nesses tipos de projeções, as deformações são pequenas nas proximidades dos polos, mas aumentam à medida que nos dispersamos do centro e ao mesmo efeito aplicaria quando a projeção é feita em um determinado paralelo de latitude. Neste caso, os cardeais indicariam os rumos e as coordenadas a partir dos pontos de contato sofreriam distorções, como a gente pode ver aqui na nossa imagem. Temos a projeção cônica. A projeção cônica é um tipo de projeção cartográfica em que a superfície da Terra é representada sobre um cone imaginário, o que está em contato com a esfera em determinado paralelo ou que o cone intercepta a esfera em dois paralelos. Por essa projeção, obtêm-se os mapas ou cartas com meridianos formando uma rede de linhas retas que convergem para um ponto e paralelos constituídos círculos concêntricos que tem esse ponto no centro. O mapa é construído imaginando-se e desenhando num cone e envolve a esfera terrestre, que é em seguida desenrolado e as projeções cônicas podem ser também tangentes ou secantes. Nas projeções cônicas, os meridianos são retas que convergem de um ponto e todos os paralelos, circunferências concêntricas a este ponto. Por exemplo, a projeção cônica de Lambert. Em um dos polos, eventualmente, o outro representado por este ponto de convergência e por um arco de círculo cujo centro é este ponto. Na projeção cônica, as deformações são pequenas, próximas aos paralelos, de contato, mas tendem a aumentar à medida que as zonas representadas estão mais distantes. A projeção cônica, o plano de projeção é um cilindro envolvendo as esferas terrestres após realizar a projeção dos paralelos meridianos do globo para o cilíndrico. Este é aberto ao longo de um meridiano, tornando-se um plano sobre o qual será desenhado o mapa. O mapa é construído imaginando um cilíndrico tangente ou secante da superfície da Terra que depois é desenrolado. Tente-se verificar em que todas as projeções cilíndricas os meridianos têm como os paralelos são representadas por retas bem particulares, como, por exemplo, a projeção de Mercator. Obrigado por assistir. Se inscreva no nosso canal. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu faço a aula explicando. E qualquer outro tema de alguma outra aula que você queira estudar, deixe aqui também que eu preparo a aula especialmente para você. Nos vemos na próxima aula. Tchau.